Em 1948, quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi assinada, jamais alguém poderia pensar que existiria um mundo digital. Mas hoje é um dos seus artigos que serve de base para um dos principais debates, o direito à privacidade. Obviamente, esse não é um direito absoluto, mas a sua suspensão precisa ser equivalente ao benefício que ele pode gerar para a sociedade, por exemplo, em termos de segurança. Na guerra contra o terrorismo, tudo parecia justificado, mas revelações apontaram para abusos bastante graves. Afinal, você aceitaria uma pulseira inteligente para fazer exercícios se soubesse que aqueles dados estão sendo vendidos para empresas privadas ou mesmo para o governo? E o que eu quereria se o reconhecimento facial fosse usado não apenas para desbloquear um telefone, mas também para que um Estado não democrático soubesse onde você está? Em 2018, 87 milhões de pessoas descobriram que seus dados virtuais foram repassados por verdadeiras fortunas para empresas privadas. 70 anos antes de tudo isso acontecer foi um texto escrito à mão que pode, hoje, servir de guia para nos proteger desse admirável mundo novo. Aprendi a escolha de um texto escrito à mão que pode, hoje, servir de guia para nos proteger. Aprendi a escolha de um texto escrito à mão que pode, hoje, servir de guia para nos proteger. Tchau.